Irmãos e irmãs, Santa Dulce nos ensina. Nós não podemos falar de caridade, mas temos que viver e praticar a caridade. De uma maneira muito objetiva, muito clara, a obra de Irmã Dulce, que é ela, em sua ação pela graça de Deus na igreja, continuando agindo entre nós, está sofrendo. Não está recebendo os recursos necessários para poder continuar prestando esse grande serviço da caridade e da assistência e aqueles que mais precisam na sociedade da Bahia. Nesse próximo dia 26, ela estaria completando aniversário, aniversário de nascimento. E nós estamos pretendendo fazer uma grande celebração para dar um grande presente à Irmã Dulce. O presente que a gente quer dar à Nossa Santa é fazer com que todas as pessoas tomem consciência de que precisam participar com ela da obra que é dela. E que ela nos convida a sermos membros desta única obra de serviço de caridade. Nós vamos sair às sete e meia da manhã, lá dos Arcos do Bom Fim, onde ela teve que ter, acolhendo os seus pobres, teve que tirá-los de lá e levar para o galinheiro. E vamos descer de lá até o galinheiro, o local do galinheiro, para ali, em memória dela, celebrarmos a grande celebração do Senhor, que é a Eucaristia. E, desse jeito, implorarmos a Deus a misericórdia, para que todos nós agora possamos viver a única caridade, que ela se alimentou da Eucaristia e colocou em prática pela sua vida. Que todas as igrejas da nossa Cidade Baixa de Salvador, neste dia 26, entre as 8 e as 9 da manhã, vamos tocar os sinos, vamos fazer despertar, para que todo mundo se sinta realmente engajado neste projeto. e engajando-se neste projeto, participem dos méritos da obra de Irmã Dulce. É uma obra de Deus. E ela mesma dizia, se é de Deus, não vai parar. E não vai parar, porque nós, membros de um corpo de Cristo, estaremos com ela trabalhando nesta única obra. E assim, Deus nos convida a participarmos com ela da obra que Ele, por ela, realizou. A caridade, o amor fraterno. Estejamos juntos, sinos tocando, e acima de tudo, participando e apoiando as obras sociais de Irmã Dulce. Seu trabalho conosco. Amém.